Sabadão, final de semana, tamo aqui dando um talento no nosso açaí maromba, açaí da mansão maromba, é o seguinte, tamo com aquele planejamento lá de troca de alimento, né, então, mais uma vez aí, mais um videozão, ó, um quilo de alimento, você troca pela coqueteleira, você só vem, mano, traz um quilo, pegou a coqueteleira, vê ele que segue, come açaí e tudo mais, aqui ó, essas camisas aqui, pai, essas são as puras, cinco quilinhos de alimento, marcha, trocou por uma camisa, essas camisas são 50 conto na loja. Mas, essa é a pura, mano, quem será que vai levar essa camisa aqui, véi? Aqui vai ter que doar duas cestas básicas, mano, porque essa camisa aqui que tem história, eu postei lá tem sete anos, mano, duas cestas básicas, cinco quilos de alimento, leva até uma camisa da Tom, eu ia fazer um brechó, são todas as roupas que eu já usei, que eu uso, ó, que nem essa aqui da, quem acompanha o canal sabe, da 3S, ó, essa é a pura. Então, só vem, galera, vem aí, troca o seu alimento, pô, troca o seu alimento aí, ó, os caras que estão fortalecendo, hein, pai? Vocês são de onde ali? Tem um negócio ali? O que que é? Barbearia? Os caras estão mantendo o nosso negócio em pé aí, pai. Ó, os caras todo dia um sorvete aí estão mantendo. E o shape já é. Caralho, os caras estão mantendo o negócio, hein, pai? Caralho, fortalecendo, qual o nome da barbearia ali, pai? Espaço R. Eu vou cortar meu cabelo lá, logo menos, levar a galera da mansão lá. Para aí. É, macho, tá fortalecendo aí. Tamo começando, né, galera, sair de quebrada, temos muita coisa pra evoluir, muita coisa pra conquistar, pra você ver, é tudo de quebrada mesmo, tio, ó, tamo, é o começo, tamo no começo mesmo, ó. Pega a visão, tá vazio ainda, tamo bem começando mesmo, abriu as portas e macha. É o começo, galera, não é porque a gente tem um canal opaco, a gente tem que começar já do alto. Começando aí devagarinho, fazendo o nosso, sem incomodar, sem incomodar nada, mano. Só abrimos, reformamos aí algumas coisinhas e tamo aí. Oi! Tá bom, né, pô, que é soco? Tá bem? Sim. Por quê? Não fala isso que eu vou chorar junto. Fala onde você é. Fala seu nome, da onde que você é, o que você faz da vida, o que você almeja da sua vida. Esse é o momento agora. Minha filha é tua fã. Tá bem, pai? É ela aqui? Não, não, tem seu tatuagem aqui, mas pra cima. Ela tá dentro do carro, velho. Pô, traz ela aí, pô. Sofia? Sofia anda de cadastro de bita, eu moro na Vila Silva. Vila Silva, quebradeira, perto de casa. Sim. O que mais? Namora já? Não. Ainda bem, senão você ia levar uma comida de rabo. E aí? Meu tio é seu fã também? Cadê ele? É que ele tá ali, tá na casa dele. E aí, vai tomar um açaí? Vai ou não vai? Não vai pagar não, eu tô te dando um açaí. Sério? Sério mesmo. Enche de leite com ameçada, de M&M, de tudo que você quiser. Vamos lá, fazer o seu? Então vai, escolhe ali. Vixe Maria, hoje você engorda, hein? Você nem gosta, né, de leite condensado. Não, mas a dama caiu. Nem gosta. Agora o jeito é comer, né? Sinta a vontade. Tá com vergonha? Tá? Tá nada, tá nada. Vamos lá. Vai. Vai zoar a coluna, Sayori. Bora, Sayori. Ânimo. É. Vai matar que Sayori, tio. Vamos lá, já. Vai ganhar dinheiro. Vai, Sayori. Será que tem quantas aqui? Só isso. A gente doa pra... Pra gente já doar. Caralho, a montaninha nossa só tá o... Ó. Aqui foi o... Nenhuma dessas batidas, pô. Precisa arrumar essa porra, cara. Lex, você gosta ou mulelex? Não, pô. É o que sobra pra mim. É o que sobra pra você, pai? Nos carros? É o que sobra. É o que encaixa em qualquer lugar, pô. Aí, tipo... Tá de boa pra mim. Tá confortável. Pode olhar aqui, ó. Tô em pé, praticamente. Eu tô em pé. Ele tá ali aí, Choco. Tá sentindo. Vamos aí, desculpa aí. Tranquilão? Nós. Cara, tamo indo na... Que era louco. Tem academia ali ainda, do... Tem, pô. Do Arir. Eu ia comprar aquela academia dele na época. Você ia comprar? Não sei. É, mas aí acabou não tendo dinheiro. E veio a pandemia também. E aí eu montei a minha também. Então foi tudo... Tudo acontece quando Deus quer. Sabe, então. Até na época eu falei, cara, não deu certo a negociação, acho que... Mas aí veio a pandemia logo em seguida. As academias tudo fechadas. E... Tamo indo para o nosso... Treinei. O problema é a passarela ali, né? De passar daqui pra lá. Aí é pra passar pra esse bairro aí. A gente tem que atravessar uma passarela. Ou fazer esse caminho que a gente tá fazendo aqui, ó. É meio longe aí, ó. A gente já fez uma doação aqui. Aqui era a Rio, mano. Esse cara logo meteu. Aí, será que não passa, né? Como é que você vai pra sua casa? Caraca, velho. Aqui quando chove, tipo assim... Não foi aterrado ainda a casa dela, né? Então tem que passar por aqui. Caraca, pra passar pra sua casa tem que passar aí. É a minha casa, é a última. E aí não tem acesso. O que que foi, menor? Nós vamos levar uma cesta pra você lá, tá bom? Tá bom. Tá bom, de nada. O que que foi, menor? Caraca, esse menor é raiz. Eu valorizo demais. Chega aí, menor. Meus filhos... Se Deus quiser, eu vou tentar criar meus filhos assim, pô. Meio da rua. Chega aí, menor. Descassos. Cadê os pipa, menor? Você não tem pipa? Por que não? Oi? Sua mãe não comprou pipa pra você? Hã? O que que é isso aqui? O brinquedo não tá quebrado. Tá quebrado o brinquedo? E vocês moram onde? Eu moro aqui. Vou dar um brinquedo pra vocês do Natal. Vou te dar um brinquedo do Natal. E aí, pai? Minha infância foi assim, ó. Aí, ó. Beleza? Como é? Como é? Já aí, ó? Ah, só. Cadê os pipa? Os pipa nós foi pra cá, pra que nós perde. Pra cá, pra trás, né? Cheio de linha. Já tinha vindo aqui, não? Já, já vi aí, já. Caralho, essa capa aí, pai. É do cara lá que ele é no Albertino, aí ele... Poxa, eu vou dar um brinquedo, eu não acredito. Ele tem que dar a bala. Sai da cabeçada, tio. Sai da cabeçada, tio. I want to be daring, baby, that's the night away, I'll let my head down the fire one. Don't you just get tired, chasing fame and being pretty all the time. Doesn't sound like fun. You can't do better. Let me show you what a good time looks like. You can't do better. You can't do better. Let me show you what a good time looks like. You can't do better. I dare you to be one. Como que é esse papel aí? Quer dizer que todo mundo que tá precisando mais... Explica aí pra quem é você aí. Meu nome é Eliane, né? Eu sou daqui da comunidade. Já te vi, né? É. Eu faço parte aqui da comunidade. Ele já esteve aqui da outra vez, com a Ótica, né? O apoio da Ótica. E aqui a gente tá fazendo uma seleção das prioridades que a gente tem aqui dentro. São as famílias que mais necessitam. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que têm criança, né? Aí a gente tá dando prioridade pra aqueles que mais necessitam. Pra aqueles que mesmo estão aqui dentro, né? Nessa luta junto conosco. Bom? A gente quer agradecer os parceiros. Tem quantas pessoas aí na fila já? Aqui já tem umas 30. Vamos lá ver? Dá pra deixar tudo aí? Dá. Você distribui? Não, acho. Pegou de quem? O leque que deu. Hã? O leque que deu. Caralho, fez de... Mano, pipa feito de... De folha de pão, mano. É? Sabia que é feito de folha de pão? Caralho, galera. Pisei logo no prego. Caralho, tá doendo. Qual é o seu carro? O meu carro? Tá montando a quebrada velha ali, ó. É bonito? É do patrão. E o outro? O outro é do vizinho. Macha? Vai, vai. Eu vou ajudar a descer. Vou ajudar a tirar a água. Não, não precisa filmar, não. Macha? É parecida. É parecida, minha senhora. E aí, menor. Chega aí, menor. Menor. Senta aqui, menor. O que você tem na mão? A viola de um pico aí, hein? A viola de um pico? Cadê os picos? Vou dar uns picos para o mercado amanhã. Amanhã eu vou vir dar uns picos. Fala assim, ó. Eu tava correndo atrás. Fala. Olha, irmão dele. Oi, tô aqui, ó. Olha o barrilho de lombriga. Só que ali, hein? O que é dele é assim, cachorro? Olha o irmão dele aí, ó. Você quer o quê? Você quer máscara? Vou te dar uns adesivos para pôr no pipa. Corre, menor. Não vai pegar, não? Olha o mandado, ó. Aí, eu abrigalhado agora, vai. Corre, menor. Soltou agora, você tá achando o quê aqui, ó? Atraio o vídeo. Você nem assiste. Você nem assiste, menor. Não assiste. Sabe nem dar nó, hein? Aonde? Não sabe dar nó. Aí, quero ver, filho. Tá dando nó errado, vacilão. Não sabe dar nó. Não sabe, menor. Deixa eu dar nó pra você. Vem. O que você quer, menor? Não, segura aqui em mim. Ô, bota a mão. Bora levar pra ele. Segura aqui desse jeito, assim, ó. Não, tá segurando errado, assim, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Olha a outra mão. Ô, mãe, ele tá te chamando. Cuidado. Isso aqui é aterrorizar. Quebra o seu ar, hein? Aí, ó. Olha o mó velho feio. Ó, tio. Oi. Quer ver um barraco? Um barraco. Abandonado. Abandonado? Aham. Não, quero ver a barraca abandonada. Pra que que eu vou ver a barraca abandonada? Porque ninguém tá morando aí, não. Hã? Ninguém tá morando aí. Aí, você mora onde? Pode tirar uma foto. Pode. Você mora onde? Aí. Aí. Tá aqui. E aí, dona Cláudia. Olha esse espelho louco, tá pior que lá em casa, hein? Ok. Explica pra galera aí como é que foi. Então, foi muito bom, viu? Deus abençoe. E vai se multiplicar mais. Porque realmente a situação não tá fácil. Tem casos de pessoas que não tem as coisas dentro de casa. E não tá fácil. Não tá fácil pra ninguém. Então, assista aqui, Bihé. Que Deus abençoe vocês. De coração mesmo. E eu tenho certeza que as pessoas são todas agradecidas. Muito obrigada mesmo. A gente tem nossos pontos pra receber alimento. Vamos dar atenção pra essa quebrada aqui. Aqui era a Lux, né? Aqui era a Lux. Aqui era a Lux. Então, é isso aí. Tamo junto. Só pra churro. Uma nova invasão. Olha a Flávia. Uma irmã. Oi, irmão. Qual que é? Uma nova invasão aí? Uma nova invasão que surgiu, né? É tudo pra vocês. Uma vez. Eu mostro minha geladeira. Uma vez. Essa é a geladeira aqui? Não. Minha casa. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos pra cima. O que foi, pai? Já tá viciando, pai? Viciando não, pai. Me respeita quem viciar, rapariga. Eu vim aqui dar boa. Vim dar um novo integrante. Isso aí, ó. Viciar pra gente pra galera. Como é teu nome? Eliana Souza. Hum, misericórdia. Não tem, amor, amor. Fica a vontade. A senha. A senha. Por que será a senha? É, não tem que chegar o outro olho de uma volta. O que você, amor? É, Eric Neto, maquiadora. É, Eric Neto, maquiadora. É, eu vou ver aqui, meu Deus. Agora tu fica bonito, viu, meu mano? Agora não tem como, não. Agora não. Agora não. Vixe, meu mano. E a beleza tá em outro lugar. É, é. Eu já vi, eu vi no X-Vídeo, já olhava. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Olha isso aqui, olha isso aqui, meu Deus. O cremozinho roludo deixou em paz. E aí, o cremozinho roludo deixou em paz. Cremozinho roludo. Põe isso aí, vai. Ah! É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Ela já observou um grande índice sexual, gay e famoso, amor. Cremozinho tá no Reddit tudo, Cremozinho. Foi, meu, foi de divulgar aí nas páginas, aí eu fui procurar, né? Cremozinho tá no Reddit tudo. É, Cremozinho. Cremozinho, ô. Vai cair agora. E eu morro. Ô, Cremozinho. É, Cremozinho, deixa escavão. Pede pro Marcelo dar licença, ele que tá mostrando muito tempo. Ei, Marcelo, ei Marcelo, dá só licencinho pra pedir pra dar uma licencinha, tá ligado? Deixa os três, deixa os três que vai montar os três. Não, 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 não. E você se põe? Não, foi o patrão que mandou. Não, não, foi o patrão que mandou. Não, não, foi o patrão que mandou. Cremozinho. Ai, meu Deus! Ele mostrou pra mim, mano. Só vai, então. Eita, aí o patrão que mandou. Só o encaminhamento de massagem, quer dizer... Deixa eu ver, seu fraco. Nossa! É um braço, aí, menino. Você mandou esse pra quem? Não. Isso aí foi uma cidade. Não, mulher, acho que alguém tava... Não, mulher, acho que alguém tava... Eu vou expor ele. Ele tava dançando, aí de repente, né, o órgão genital sabe pra formar cueca. Aí foi uma força, sabe, pra mostrar lá, né? Aí um problema é meu, foi lá e gostou dos grupos. Eu vou vir mais tarde, né? 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 Eu vou vir mais tarde. Vai com calma, pai. Deixa as mães chegar de... Vai devagar, pai. As mães nem chegou direito, pai. Deixa o que eu tô aqui. Vamos. Olha. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vai dormir aí, vou dar vontade pra fazer alguma coisa, né? Deixa as mães dormir sua engloba, pô. Você joga ele pra me dormir aqui? Eita. Posso? Não agasta. Não sente sua pupila para abaixar. Vamos vir com quem hoje? Hoje? Quem vai dar um microfone? Hoje? Já entrou! Já entrou! Já entrou! Pera, 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 pera! Tem que escolher! 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 Quer muita disputa! Não vai pedir demais, mas eu quero câmera! Quer lançar feita? Sua cama! Caralho! 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 Vai embora, Ronel! Eu, Ronel! Que o meu quarto foi quem? Esse boy brota do mar! Eu, meus quatro! Eu, meus quatro! Eu, meus quatro! Eu, meus quatro! Você é menor de idade! É! Os caras expulsaram o gorila! É o seguinte! Eu vou mandar arraia! Eu vou mandar arraia pra vocês! Nem só de amor! Nem só de comer com uma mulher! Tem que dar a comer, amor, tudo, carinho, na verdade! Não adianta chegar com comer assim na cama e tal! Dá um carinho certo! Sempre tem um carinho! Nunca sou! É verdade! Tô comigo vai faltar! É! É! Ele tá se relacionando com o quê? Eita! Meu negócio! Tá aqui embaixo! Primeiramente! Primeiramente! Tá aqui embaixo! Tá aqui embaixo! Eu vou colocar! Tu sabe como é a parada que eu já fiquei indo na sua frente! Iiiiih! Tá de ideia já! Iiiih! Iiiih! Tá aparecendo aí pra ti! Olha aí, ó! Desse jeito! Acho que eu vou escolher até aqui! Ai, vai, vai! Eita, pai! Vambora, vambora! 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 Vambora! Vambora, vambora! Vambora! Vambora, vambora! Meia hora com um, meia hora com outro! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Tchau! Vai, vambora! P